O outro jogo é esse aqui ó, As Panteras, Charlie's Angels. O jogo das Panteras foi lançado em 2003 exclusivamente para o Gamecube nos Estados Unidos. Foi também anunciado para Game Boy Advance, Playstation 2 e Xbox, mas apenas a versão do PS2 foi lançada lá na Europa. Com certeza foi uma sábia decisão, pois esse game desenvolvido pela desconhecida Neko Entertainment e publicado pela Ubisoft é daqueles jogos que ficam famosos pela má qualidade. Trata-se de um beat'n'up 3D com gráficos ruins e jogabilidade péssima. Confesso que peguei ele para a coleção por dois motivos. Primeiro, por ser esta a versão única que foi lançada nos Estados Unidos. E também pela fama do jogo ser tão ruim assim. É um bom candidato para aparecer em um videogame data show de jogos que você deve ficar longe. Dingo! Ho, ho, ho!